Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóinha? Gente, tô aqui pra falar um assunto que todo mundo já conhece, certeza. Quem nunca passou por uma situação dessa não sabe o que é ser Severino quebra galho. Gente, todo lugar tem o seu Severino quebra galho. Na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você vai de lazer, todo lugar tem o Severino quebra galho. Eu sou o Severino quebra galho de onde eu estou. Eu me sinto assim, porque como a gente sabe fazer de tudo um pouco, aí as pessoas te acham no meio da multidão. Mas é diferente, porque tem o Severino quebra galho que parece que anda equipado. Eu mesmo me sinto que anda equipado. Parece que todo lugar que eu vou, alguém já fala assim, Silas, aí já aparece uma lanterna e uma chave fina. Chave de fenda, hein? Tô sabendo legal. Isso aqui é uma chave Philips. Parece que todo lugar que eu vou, aparece uma pessoa. Silas, ajuda aqui. Silas. Mas assim é bom. O tempo passa, as pessoas te notam. Mas às vezes é meio que tu tá lá comendo. Aí alguém, ajuda aqui por favor, Severino. Severino. Mas é bom. Pensa. Quem nunca foi Severino quebra galho? Quem nunca conheceu um Severino quebra galho? Você não tem alguém da família que sabe fazer de tudo? Ou consertar um carro? Ou consertar a afiação elétrica? Fica encanação, fazer uma gambiarra? Não, gambiarra é comigo mesmo. Lembrei de uma história. Eu estava no ônibus com a minha esposa. Quando, de repente... Ah, é porque essa época eu tinha batido o meu carro, né? De atado perco total. O link tá na descrição aí, vocês vão ver a história. Aí eu tava com a minha esposa dentro do ônibus. Do nada, o ônibus para. Todo mundo desce. Como assim todo mundo tá descendo? Fui lá ver que o motorista... O que que foi? Sempre curioso, né? Sempre Severino da história. Fui lá. Ué, motorista, o que que tá acontecendo aí? Aí já tava pegando o triângulo pra pôr atrás e ligando lá pra central pra avisar que a porta tinha estragado o pistão. Que abre e fecha a porta. Estragou, quebrou. Eu, como sempre Severino, né? Fui lá tentar futricar. Pra tentar fazer funcionar. Não deu certo. Mas aí quando eu desci, eu olhei pra cima numa árvore, tinha um arame pendurado. Aí peguei o arame, fechei a porta, passei o arame segurando pra porta e não abri pra não ter perigo de nem cair lá do lado de fora, né? Porque senão o motorista ia ser culpado. Aí o motorista depois que viu que eu fiz isso, falou, vamos embora, galera. Todo mundo subiu dentro do ônibus, tirou o triângulo dele, guardando, fome embora. Pulei a catraca depois de fechar a porta, né? Pensa, todo mundo do ônibus agradeceu, ficou alegre por... Não, pensa, esperar o do ônibus, oito horas da noite, todo mundo cansado voltando no trabalho. Por isso que eu falo, sempre tem um Severino quebra galho, em qualquer lugar tem um Severino quebra galho. Eu já fiz milhares de gambiarras. Pensa, a Luísa aqui mesmo tá a gambiarra que eu fiz. Uma softbox caseirona, gambiarra, daquelas caseironas. Mas é assim, gente. A gente que é Severino quebra galho, a gente sempre ajuda o próximo. O vizinho. Silas, ajuda a arrumar uma coisa aqui, um armário que tá caindo na hora. Hoje mesmo eu tenho uma tarefa, se eu não me engano. Lá onde eu trabalho, tem que arrumar uma mesa. Bem lembrado, tem que pegar a furadeira ali, ó. E levar lá pra arrumar uma mesa que tá caindo. Bem lembrado, ó. Foi só gravar o vídeo que eu lembrei das minhas tarefas. Gente, mas é tão bom saber arrumar as coisas, consertar. Dá um prazer de ver arrumada as coisas. Porque quebrar é fácil, agora eu quero ver arrumar. Não é todo mundo saber arrumar as coisas, não. Tem gente que dá aquela arrumadinha, mas não dura uma semana, pepina de novo. E eu não, eu já dou uma arrumadinha pra durar muito tempo, porque eu não quero nem mexer de novo. Quem arrumar as coisas, odeia que estraga pra arrumar a mesma coisa. Já que é arrumar, ó, bem arrumado. Deixar no grau, pra não voltar naquela coisa. Pensa, não há coisa pior do que estragar a mesma coisa que você arrumou e você ter que arrumar a mesma coisa de novo. Não, parece que dá uma tristeza no fundo do peito arrumar duas vezes a mesma coisa. Mas é assim, gente. A gente vai arrumando as coisas. Quem conhece um ser veneno quebra galho, comenta aí no vídeo. Chama aí, ó, manda o link pra ele no vídeo aí. Compartilha com as pessoas que são o Severino Quebra Galho da sua família, do seu trabalho. Todo mundo vai se sentir um pouco Severino Quebra Galho quando ver esse vídeo e entender do que eu tô falando. Todo mundo vai entender quem é Severino Quebra Galho. E parece que toda pessoa que sabe fazer tudo tem o nome de Severino, né? Mas mesmo você não sendo Severino, você vai ser chamado Severino. É o nome universal pra quem sabe fazer tudo, Severino. Ai, ai, ai. Não, galera. O vídeo era mais uma explicação aí sobre como é ser um Severino. Se você não... Todo mundo vai conhecer um. Ou se você não é um. Gente, obrigado a todos que estão inscritos no canal. Cada inscrição ajuda. Você não sabe o tanto que um like ajuda. É isso aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa aquele like e vai vir muito mais vídeos por aí. Se inscreva no canal. É nóis. Valeu. A câmera estragou.